É isso aí rapaziada, gravando Emerson Braz aqui novamente na área aqui ó Vou tá gravando quatro sons de Cavaquinho diferentes É o que você tá comprando na minha hora virtual Cavaquinho caixa de nove aqui ó E isso aqui é pau-ferro, bonitão, verniz aqui Só tem esse Cavaquinho com esse braço aberto Tem os outros mais simples lá Então você tá gravando o som do Cavaço Aí, médio, grave, legal já, isso aqui diferenciado Grande João, SP Sambar Na câmera Outro Cavaquinho aqui agora, o segundo Cavaquinho aqui ó Cavaquinho olho de passarinho aqui ó Caixa de nove, todos os Cavaquinho caixa de nove aí Beleza, diferenciado pra você tá comprando o braço aqui ó, legal Beleza ó É só escolher o seu Cavaquinho e sair comprando aí Pronta a entrega Mais um Cavaquinho aqui ó Cavaquinho jacarandá aqui, beleza João? Tá filmando aí legal Tampo maciço aí ó Beleza, Cavaquinho bonitão aí pra rapaziada que tá comprando aí No site aí Everson Brasa Music Toda sequencinha Só maior aí pra rapaziada que tá achando aí ó Mais um Cavaquinho aqui ó Elias Matos aqui Mora lá na zona sul, grande Elias Matos aí Beleza, Cavaquinho bonitão também, invernizado aqui ó 2011, Mognos esse Cavaquinho aqui, atarrachas douradas aí Tirar o som desse Cavaquinho aí, é só entrar na loja virtual Everson Brasa Music Everson Brasa Music .com.br Gostou do Cavaquinho é só escolher aí né Beleza rapaziada, tem vários modelos aí ó A rapaziada tá comprando aí Já pode gravar tudo lá Grava pra Pau Felt também Beleza É isso aí rapaziada E é o seguinte, você que acompanha meu trabalho Tô lançando essa promoção agora aí Que a rapaziada, a rapaziada tá nem sabendo aí ó Se você quer ganhar três camisetas aí Que a gente tá lançando a camiseta aí Sinto o Emerson Brasa, tem uns apoio aí Se quiser ganhar três camisetas aí Eu tô mandando pra você de graça É só você fazer um vídeo falando que é participar da promoção Das camisetas da Emerson Brasa Music .com.br Tem o apoio de toda a rapaziada aí O apoio da João, João Aspeciambar Projeto João Aspeciambar Tamo junto Grande Alopac também, Dico Marquês, né Marquês, instrumentos musicais Tem mais também o Carrão Pit Carrão Pit Tamo junto lá E também O Grande Luiz, advogado Esqueci o nome da empresa dele Também advogados lá Tamo todos junto lá Tá certo Vou voltar a divulgar no outro vídeo Isso aqui é de cabeça Primeiro improviso Certo Marinho? Certo Quem quiser aprender a mexer no computador Ó Magabula aqui sabe tudo É nada É um mestre É um cavaco Aquele óculos de acarandá Já vendeu aquele óculos de acarandá lá? Não Valeu, valeu Valeu, valeu